Aqui os meninos, ó, isso aqui é a rua do RG, ó, olha só pra você ver, aí o barzinho ali, ó, do pessoal, olha lá, barzinho da dona Celita, olha, aquela uma que vende pastel na feira, cê tá doido, olha lá, meu Deus do céu, olha, na linha 13, olha pra você ver a situação que tá aqui, ó, olha pra tu ver, ó, o trem não tá fácil na Brasilândia não, gente, encheu mesmo, encheu mesmo, aqui é na 13, no centro da cidade, hein, isso é no centro, é no centro, olha pra tu ver, aí galera, morrão 110 aqui já tá dando uma graça já, caminhãozão tá agarrado ali, o motoqueiro aqui também pra não empurrar ele no bicudo, já tem, já tem um trator enroscado ali, buscou mais outro ali pra não fazer um barreiro, e tá desse modelo, previsão é chover mais, é melhorar mais ainda, o polaco que tá ali, ó, daqui a pouco vai ver o tinido Nova Brasilândia Nova Brasilândia